Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades, para o nosso Shake Day e para todo mundo aí que acompanha a gente todos os dias, obrigado por sempre estar assistindo os vídeos, estar comentando, quem comenta também participa do sorteio do Pix todo final de mês, todos os vídeos do YouTube que você comentar você está concorrendo a um dia de conta nossa, como vocês percebem que todos os dias a gente mantém uma consistência, o último Pix foi de R$14.500,00, então eu puxei um pouco essa conta para cima, passa aí um pouco daqueles R$5.000,00 de todo dia, lembrando que isso aí é replicável, não é uma conta principal, é replicável e para mostrar o seguinte, tudo vai de estratégia, não é uma estratégia, um setup de trade só, a gente tem que deixar claro que não é uma estratégia, é um setup amarrado. Quando você é um trader que consegue trabalhar o mercado mais flexível e tem várias estratégias que seria o ideal que todos tivessem, você consegue trabalhar todos os tipos de mercado, operacionalizando, fazendo seu dinheiro todos os dias, tomando seu stop, entendendo como o mercado está talvez recuperando seu stop ou finalizando seu dia tranquilo e no outro dia ganhando seu dinheiro, mantendo o que? Planejamento mensal, esse é o ideal. Isso que a gente espera que as pessoas façam sempre, mas nem todos têm uma mentalidade ainda pronta para ser um trader e nem todos estão preparados para operar na bolsa de valores. Por questões financeiras, por questões psicológicas, mentais, mentais assim, não é que o cara tem problema mental, é mental porque o cara tem que estar pronto ali para adotar, entender o risco, adotar uma posição que às vezes você vai perder um dinheirinho, né? Isso é normal, né? Quando você está operando e não fazer trade de qualquer jeito também, gente, você tem que ter um conceito, você tem que estudar um pouco, né? Por isso que eu resolvi fazer esse shake day. Já não tem vagas, tá pessoal? A gente faz antecipado assim para a galera já se preparando e tal. Eu até dobrei as vagas para o pessoal aí, porque muita procura. Então vai ser um shake day, vai ser um dia bem legal. Vou abordar tudo aí para a galera que está começando de gerenciamento e tudo mais. E onde a gente vai fazer esses trades juntos para a galera pagar o treinamento com o trade, né? Para entender, tirar um pouco de medo, né? Quem quiser confiar na gente aí, fazer e fazer seu dinheirinho aí, né? Ajudar no pagamento de um treinamento que eu vou fazer de metade, bem barato, né? A gente está querendo puxar a galera para outro nível mesmo, tá? Para vocês começarem a ganhar dinheiro nisso aqui. Isso aqui ser prazeroso. A gente fala assim, isso aqui não... Se for começar a ser pesado, se for começar a ficar desanimado, ficar perdendo demais, cara, tá errado, você não pode ficar continuando. Você tem que estudar, você tem que parar, você tem que buscar uma alternativa. Você não pode ficar ali perdendo, perdendo o resto. Ah, eu estou fazendo três anos que eu perco. Porra, tem um monte de gente que vem com e-mails assim. Ah, tem um ano que eu estou perdendo. Ah, eu comecei faz três meses, eu vou desistir. Você já desistiu desde que começou tudo errado. Você acha que todo mundo começa um negócio de alta performance, começa fazendo de qualquer jeito, vai dar certo. Você nem entende o que está acontecendo, você vai na sorte. Óbvio que não vai dar certo. Então a gente fala, a gente tenta passar vocês para um entendimento diferente, tenta jogar bastante conceito aí, trocar essa ideia com vocês para vocês se melhorarem, tá? Então vamos verificar aqui como foi o dia da sexta-feira. Sexta-feira a gente tinha o seguinte, o mercado, se ele rompesse esse ponto e confirmasse, né? Se ele rompesse esse ponto aqui e confirmasse, a gente poderia seguir uma tendência de baixo, né? Continuava a tendência, ou ele ia ficar consolidado nesse fundo, foi o que ele fez, tá? Foi o que ele fez, ele ficou consolidado nesse fundo aqui. O que a gente tem aqui para frente, e foi bem interessante esses trades aqui, tá? Esses trades aqui nessa consolidação foi interessante, esse rompimento aqui foi interessante, a gente conseguiu pegar legal. A gente conseguiu pegar esse rompimento aqui, desde esse ponto aqui, tá? Até o alvo final. E depois eu deixei para o pessoal aqui, era já próximo do meio-dia, a situação de se ele rompesse esse ponto, né? Essa situação dele vir testar essa região, tá? E depois você poderia até entrar rompido com ele para buscar alvos nessa região aqui, tá? Eu deixaria o stop aqui atrás, tá? Entraria na operação no rompimentinho, sabendo que isso aqui tem o risco de stop, né, pessoal? E a gente não deixa alongar muito nem para o stop técnico aqui, porque ele pode dar um stop grande. Então a gente já deixa no stopzinho anterior aqui, tá? E aí deu certo, o pessoal segurou um pouco aqui e foi lá no alvo, né? Então eram essas condições que a gente tinha. Para frente aqui, é a seguinte situação. A seguinte situação é essa aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, essas possibilidades que a gente tem aqui. Vamos abrir aqui, expandir aqui, para a gente entender nossa situação aqui. Aqui é o seguinte, pessoal. O mercado acima dessa região aqui, a gente tem que estar comprado, tá? Acima dessa região e rompido esse topo aqui, temos que estar comprado com ele, tá? Temos que estar comprado com ele. E aí nosso alvo é enorme, tá? Nosso alvo é enorme. Uma situação é a seguinte, ou ele vem de uma, abre aqui em cima, ó. Ou ele abre já aqui em cima, dá uma testadinha e vem forte, e vem forte. Segura um pouco nessa região aqui e vem forte, tá? Aqui ele segura, ele pode fazer um pullbackzinho, tá? Pode voltar e fazer um pullback e cair forte também. Ou ele segurar um pouco nessa região aqui e talvez buscar um pouco acima aqui e ficar parado nessa região. Se ele passar, a gente segue com ele. O risco aqui seria essa abertura e ele ir direto e você fazer uma venda, tá? Ou de repente ele abre aqui, testa, volta a fazer um pullback novamente aqui e aí ele continua caindo? Pode ser. Tem essa possibilidade também. Rompeu linha de tendência aqui, passou desse fundo aqui, a gente começa a querer buscar pelo menos até essa região. Ele pode fazer um pullbackzinho, tá? Pode acontecer isso aí, então a gente tem que tomar cuidado. Só que assim, ele está aqui, né? Precisa romper esse ponto pra ser um rompimento forte. E a gente tem um direcional forte aqui, né? Ele andou acumulando aqui no fundo e a gente tem um direcional forte. Então a gente tem um teste legal aí, se confirmar esse rompimento aqui, tá? Se não, a gente fica atento aqui a continuidade ou o mercado trabalhar mais uma vez aqui embaixo, tá? Pra poder depois voltar aqui, tá? Então a gente vai estar condicionado ao rompimento ou a voltar mais uma vez aqui nessa consolidação, nessa situação aqui de onde ele busca uma possível reversão ou continuidade só aqui embaixo. Então, estou nessa condicional no índice, mas vai ser bem interessante a gente fazer trades aqui, tá? A gente vai conseguir aproveitar aí no Shake Day, no EAD, a gente vai conseguir fazer grana legal aí. Aqui, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, ele já abriu numa situação aqui que ele veio fechar o gapzinho, né? A gente pegou essa comprinha aqui, fechando o gapzinho, né? Que ele abriu abaixo, tá? E depois pegou essa venda aqui, novamente começou a fazer compras aqui, ó, nessa região. Onde ele veio e deu mais um tradezinho legal. O mercado ficou bem consolidado e depois veio esse trade maravilhoso, tá? Falei pro pessoal, passou aqui do 62 aqui, vamos embora com esse preço, com o alvo lá no 80. Aí ele bateu o alvo no 80 e ainda ficou lateralizando. No próprio 80 aqui, a gente teve a reversão, né? Então, a gente teve trades interessantes aqui dessa compra aqui, nessa bagunça que a gente consegue fazer grana. Inclusive, uma das estratégias que eu vou passar no próximo treinamento vai ser relacionada a esse tipo de abertura, tá? Que vocês vão conseguir operacionalizar bem, tranquilo, é só... É prático, né? Colocar a ordem, colocar o stop, deixar tudo no jeito ali, tá? Vai ter um gerenciamento certinho pra isso. Então, vocês vão conseguir fazer trades interessantes aí. Esse trade aqui maravilhoso, tá? Por quê? Porque a gente tava o seguinte aqui. A ideia era que ele rompesse isso aqui e viajasse, né? Fosse embora. Mas, não aconteceu. Não acontecendo, a gente pegou simplesmente, passa o stop nele aqui. Passa o stop, vende nele. Acabou. Aceita o stop barato e vem com o preço. Ah, mas ele não rompeu o fundo. Não rompeu o fundo. Se rompeu, o stop é pequeno, tá? Quem estava já comprado aqui, a gente já estopou aqui a operação. A gente não deixou nele pensar muito aqui, não. A gente já estopou a operação e depois entraria de novo, se fosse o caso. Quem ficou, né? Quem eu segurei um pouco mais abaixo aqui, poderia ter entrado só aqui também, tá? Segurou aqui, ó. Fez a compra aqui mais embaixo. Estoparia aqui e desceria aqui com esse preço aqui. A gente fez trocando ideia com o pessoal na sexta-feira aqui. Muita gente já pegou essa... Pelo menos uns pegaram até o meio aqui. Outros pegaram até o final aqui ali no 36, se eu não me engano. Ali no 40, 42 e 36 que era o alvo. Pegou e deu legal. Depois disso, o mercado lateralizou e voltou a ficar daquele jeito que eu estava falando. Ele volta, volta a testar ali de novo aquele nosso fundinho. E aí você vai tentar fazer trade aqui e acaba tendo prejuízo. Tem que tomar cuidado. É muito demorado, tem que ter muita paciência e o iniciante não tem, né? O que a gente tem para frente aqui no dólar na segunda-feira? É o seguinte. O mercadinho trabalhando nessa região aqui, tá? Ele pode voltar aqui, né? Mais uma vez. É o que a gente imagina que ele pode estar fazendo. Ou se ele continuar aqui, trabalhar nessa região, continuar aqui. Ou para romper direto essa região. A gente vem buscar esse fundinho aqui. Tá? Ele dá uma seguradinha aqui, né? Ele dá uma seguradinha. Tá? Pode voltar a romper aqui e buscar essa alta. Tá? Pode voltar a romper e buscar essa alta aqui. Tá? É o que a gente imagina aqui para esse preço aqui. Tá? Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui também ele pode lateralizar até um pouco aqui acima e voltar a cair. Voltar a cair. Daí pode cair forte e ficar consolidado. O mercado aqui é o seguinte. Está indefinido. Estamos esperando a consolidação. E começou a fraquejar. Só que essa fraqueza é o seguinte. Ele pode vir forte aqui, ó. Tá? Ele pode abrir forte. Vim forte aqui. Pode acontecer. Só que a gente tem uma situação mais favorável ali para o índice dar uma subidinha. Então a gente tem esse dólar, às vezes, dando uma puxada de alta aqui na abertura. E vindo testar aqui essa região aqui, ó. Ficar nessa região aqui, ó. Tá? Então... E aí ele fica preso nessa consolidação dele. Até a gente buscar um rompimento desses pontos aqui. Tá? Até buscar o rompimento desses pontos. Ele vencer essa região. Tá? Para a gente continuar na queda. Ou ele trabalhar aqui mais um pouco nessa consolidação. Tá? Então a gente está aguardando esses pontos dele aqui. Se a gente vai... Como a gente vai trabalhar. Como a gente vai abrir na segunda-feira. Tá? Uma expectativa grande aí do índice surpreender a gente com uns trades muito bons, né? Então... A gente está nessa expectativa. Tá? Você aguarda aí. De amanhã ser um dia legal aí. Para a gente começar esse shake day. Tá bom? É... Vocês vão estar comigo lá. Eu vou estar explicando para vocês do zero aí. O ativo e tudo mais. Para a galera do zero. Explicar alguns detalhes estratégicos aí que a gente vai seguir. E de gerenciamento. Principalmente de gerenciamento. Para quem nunca ganha dinheiro. As pessoas geralmente falham muito no gerenciamento. E a gente tem a continha ali do EAD. A continha do EAD está fazendo quase 16 mil reais. Fazendo média de... 500 reais por... O certo era fazer 350 reais. Só que eu estou deixando os trades rolar. E mostrando para o pessoal algumas coisas. Alguns detalhes. E acaba fazendo... Em vez de 300. Acaba fazendo 600 em cada conta. Em cada... Mini índice. Mini dólar. Cada conta. Cada ativo. E acaba... Acabou ficando um pouco maior aí. O financeiro. Até agora. Então é... É para mostrar para vocês. Que dá para ir devagar. Dá para ir leve. Dá para fazer as coisinhas tranquilas ali. Máximo seis contratos. Tá? Uma vez ou outra. Eu mostrei um scalp mais pesado. Alguma coisa. Porque é necessário também. O cara está ali para aprender. A crescer. A se desenvolver. Tem muita gente que... Precisa assim... De alguma... Ver alguma coisa. Para entender. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Entendam isso aí. Reassistam. Assistam. Reassistam. No outro dia. Para entender esse lance de movimentação. Tal. Para ser um negócio mais... Visual para vocês. A ideia desses vídeos aqui. É para ser visual. Entendeu? Para você começar a olhar. E falar. Nossa. Que legal. Isso. 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 E depois na prática. Com estratégia. Com estratégias e tudo mais. Você consiga segurar esse trade aí. E vencer qualquer limitação que você tem aí. Que te colocaram de psicológico. Alguma coisa e tal. Eu sou extremamente técnico. Tá. Eu não gosto nem de. Isso aí. Porque eu prefiro assim. Entrar. Errar. Tomar o stop. Ganhar. Tudo mais. Mesmo assim. Mesmo com o stop terminando o dia positivo. Então eu prefiro ser mais técnico. Que da desculpa. Tamo junto pessoal. Um abraço. Excelente semana para todos. Uma excelente semana aí para os. Galera aí do Shake Day. Amanhã. É. Não precisa ficar preocupado. Até 8h50 aí. Tá com o link. Vai estar na tua mão. No seu e-mail. Que você cadastrou. Se você não cadastrou o e-mail correto. Chama lá no atendimento. www.shaketradesoficial.com.br Se quiser participar. Tem que entrar no IAD agora. www.shaketradesoficial.com.br Aí você participa junto aí com o pessoal. Nessa semaninha aí de Shake Day. Valeu. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. E até a próxima pessoal. Valeu.